E aí, e aí, bradinhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui pela primeira vez trazendo a gameplay de PUBG Lite. Pena que está tendo muito bot no solo e no duo, né? Então eu trouxe aí um duozinho numa faixão que ficou muito top aí, com ação o tempo inteiro. O vídeo ficou um pouco prolongado aí, mas ok, foi muita ação, era tiro toda hora, tiro, tiro, tiro. Mas pena que era muito bot, mas a partida ficou top, então eu quis trazer aqui para a partida final. Então, fortalece, deixe aquele like, se inscreve aí, se ainda não é inscrito, compartilhe nas suas redes sociais e bora lá para a gameplay, mano. Já achei meu item preferido, já tá bom. Ah, um pente estendido, um pente no chão, não dá para pegar ele. Ah, bonito. Caraca, travou meu jogo. M4 aqui, M4 não, Beryl, perdão. Não. Outra granada que não dá para pegar no chão. Ô, louco. Aí, tá aí. Mas, mano, outro item não dá para pegar, ué. Ué? Um monte de item que não consegui pegar. Da onde vocês tiram aí? Eu que dei aqui dentro. Tem que ir. Tá embaixo esses bagulho aí ou em cima? Em cima? Não consegui pegar, mano. Duas coisas. Nem abrindo... Não. Não. Fez em cima já, né? Já. Ah, provavelmente é dois pegar de boa. O chão acaba três? Não. 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 Ah, agora deu para abrir o inventário e peguei. Tem, mas... Pega. Quando não pega no chão, abre o inventário e... Que ele pega, mano. Eu já vi isso aí antes. Estava assim, onde? Onde for mim também. Ô, passasse por o kit aqui, o smoke em cima aqui, mano. Ele não pegou o kit. Mas deve para não ir. Opa, parece que eu tomei. Não, tomei, não. Não, tomei de bala. Tá, tinha um cara na... No posto. O maluco ali, mano. Nossa, travando demais o meu jogo, mano. Subiu para mim. Subiu para mim. Subiu para mim. Subiu para mim. Subiu para mim, porque eu vou fechar o... O Chrome aqui, mano. Opa! Foi eu, foi eu. Eu fui, Clique. Não, mano, cara. É, cara, que... Eu vi, eu vi, eu vi. Deixa o cara chegar no prédio aqui agora. Dois. Vamos ao prédio? Não, chega na cidade. Embaixo de nós. Tá aqui dentro? Entrou. Embaixo de nós. Boa! Tem outro. Tem outro embaixo, acho. Tem um e quatro. Aqui fora. Aqui fora. Enfim. De onde? Não. Vou tirar daqui. Tiro foi daqui, mano. Tô escutando? Tô escutando? Deixa isso. Que dentro, que dentro, que dentro. Tem uma cara aqui, que é a cara? Tô de cara, já. E a SM4, então. Deixa a coisa, me fala, mano. O que é? Mini. Ou uma SLR. O cara já vai estar na rua. Entrou um aqui comigo. Que dentro? Do prédio. Do nosso prédio? Sim. Onde ele tá? Direto? Não, eu derrubei isso. Ah, eu tô chegando. Costa. Boa. Beleza, tá ganhando. Segura no piso, a direita no fundo. Mais um chegando. Ou é tu subindo? Subi. Aqui no fundo, lá. Lá no fundo direita. Direita? Não, eu tenho uma... Tô vendo o cara lá na... Peguei. Não fiz o... Ih, mas que é isso? Ah, meu Deus. Que tu quer perder? Entrou? Você que entrou? Você que entrou? Abre porta aqui em cima. Pra alguém aqui? Abre porta em cima. Tá vendo um cara lá, Smoke. E aí? E aí? Teve um embaixo aqui do cassino E tem um atrás daquela casa amarela ali, que eu tinha visto antes Opa! Chegamos no coisa e chegou dois Aonde? Aonde? Marquei no hotel Dois no hotel, chegou agora A moto aqui atrás, encostada na árvore Tem duas miras, tá sem miras Tira, colete Tomando Outra minha Olha o tiro, mano Acende a montanha lá, marquei Mais um, esse é lá em cima Roubaram Mais um, chegando ali Smoke Descendo ali o poço aqui, ó Roubei, lá em cima do moço Do poço lá Rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui Não morre, mano Na casa da frente, mano Tô vendo se eu pego uma mira, mano Sem mira Não cai, porra Na rua, na rua, atrás de smoke Pegou? Pegou? Peguei, os dois Agora é lá no... no... no hotel só acho, mano Patiza aqui sobrando, você quer? Não, tô com a atiza Dei uma Tô com duas patiza Vou pegar uma fora então Tenho já, tenho já Beleza Só mais agora Atrás do hotel Vamos tirar de novo, bebê Beleza Subi na montanha Tô em cima dele Tô em cima dele Ah, e você pediu pra tomar Parou pra lutear? Na árvore, na árvore Tenho na árvore agora só Tem sim Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou 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 Caiu? Beleza Tem mais um lá Lutear o bot Acho que é bot Lutear Lutear Nenhuma Derrubou Não, derrubou Derrubou Na árvore, lá Na árvore tem Derrubei Trai X, Smoke O bot matou ele No murinho, no murinho, no murinho Ali, olha Eu marquei Tem um cara aqui comigo, aqui é cara Sai pra rua Sai pra rua Não vai pra rua Olha o que que o cara fez na minha vida O cara me deixou com risquinho de vida Não entra, não entra Que senão eu vou ter visão tua Tem um comigo também aqui Espera, deixa eu estar, tô ouvindo Na rua, atrate na rua Roubei na rua Pegando o muro Pegando o muro Não aqui, agora acho que tá de boa Acho que agora acabou Tem um comigo aqui, não sei de onde é Não tem Essa pessoa aqui é muito roubada, mano Na moral O Cone Chief, quer ela? Quer ela, quer ela Quer ela, quer ela Tem um cara aqui comigo Muito muito Tem Tem Tô indo pra aí Lenny, me convidou de passar o 8x já Tão safe também O cara ficou off eu acho aqui mano Tá paradinho Tô olhando pra rua Tem uma notícia que eu achei já Achei mas já Pode crer Mano tem um colete 2 aqui mano Ai toma no cu Colete é tudo rasgado velho A maioria eu rasguei daqui de longe Mas acho que alguns eu dei capa Já tá de mini já né Não Opa Opa tomei Chegando Consegue marcar da onde Boa Pegou os dois Não Peguei um Nossa o cara Entra o meu colete Era dois tiros Nossa Marginho seu Que mano Tá Tá traumatizado Ué 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 Se ele chega caladinho assim mano Aí tem que tomar nem na beça Tem quantos kills Tô com 8 Tem muito loot pra cima mano Nossa Com 3 e meia de meia de É 3 mesmo Tá com 3 mesmo Chegaram tu Tuas costas moto Peguei Peguei do muro Peguei do muro Peguei do muro Peguei do banner Peguei Cara não é ser vindo Marca marca Não vi onde Cara tirou aqui na rua No 205 Ai 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 Cara chegando no hotel Cabedinho Cara chegando no hotel Chegando no hotel Viu No carro, Smoke. Nossa, tomou três tiros já aí, mano. Caraca, mano. Botizada do caramba, mano. Tá suave aí, né? Tuas costas, Smoke. Do posto de novo. Cassino, cassino. Mano, mas tá num pia que sumei ruim, hein, mano? Mas tamo nas casas aqui das costas. Quer subir as rolas aqui? Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tá aparecendo o drop. Aqui, aqui, aqui em cima do meu, na minha frente. Devagarinho, quer ser aparecendo o drop. Calma, calma, calma. Vou derrubar um. O outro vai vir correndo. Ah, tem outro ali. Não deu. Vai, sai, 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 sai. Tem, tem, tem. Olha na frente ali, ó. Esse foi também. Tem outro, tem outro, tem outro lá atrás. Tem, é a dupla do cara. Ele na frente aqui, terá solo. Ele na frente, terá solo. Vai subir o cara... Passou a esquerda. Na rola, na rola, na rola, na rola. Subiu a rola. Subiu? Acho que subiu, mano. Puxei mais o massacre dele, cheitinho ali. Vou subir a rola, mano. Vamos lá, vamos lá. Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Deixa eu ver aqui, tá. Ele saiu daqui, ó. Acho que não tá aqui. Subiu, subiu. Não tá, não tá. Vai ficar dando a cara, qualquer coisa você pega e depois. Eu tô marcando o drop. Não, mas ele tava pro esse lado aqui, velho. Ele foi pras casas ali, certo? Não, acho que não, velho. Ah, só pode ter sido. Olha lá atrás, 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 aqui do lado. Vou derrubar na... De quê? Aqui atrás, do silo embaixo aqui, ó. Derrubei. 3, 2, 1. Morreu. Vem ali. A minha foi, foi... Peguei a minha errada. Faz mais uma ali. Sim. Opa. Morra aí, trouxa. Ah, meado de vida. Pinei demais, mano. Gente, gente. Bom, galera, espero que tenham gostado dessa play aí, de PUBG Lite, ou desse duozinho aí, que fiquei com 11 kills e o Smoke com 15. Então, deixa o like pra fortalecer, se inscreve aí, compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais. E eu vou ficando por aqui, até a próxima aí com mais um vídeo no canal. É isso aí. Valeu! E aí E aí E aí